Música Tá gravando, Milena? O que foi? Você quer tirar a blusa? Eu quero Olá Eu peguei a telinha de voz Você pegou a de ursinho? Eu peguei Como chama esse carro? É... Eu não te falei o nome dele É do filme É do filme, é Relâmpago Marquinhos Relâmpago Marquinhos Olá Olá Tudo bem com você? E no vídeo de hoje a gente trouxe a Milena aqui Pra responder uma tag Que inclusive eu já fiz no meu Falar Idearo, né? Que é 100 perguntas que ninguém faz pra você E hoje... A gente vai fazer pra ela E vamos ver o que vai dar essas respostas Ela tem 3 anos, né? E vai responder 100 perguntas É Agora Ou tanto até que der O que foi? Tá triste? É muita pergunta? Milena Ó, pergunta Vai Primeira pergunta Você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? O que que você dorme? Com a porta do guarda-roupa aberta ou fechada? Fechada Fechada Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? É Você leva? Eu levo Que pilantrinha você Que pilantrinha Eu sou grandana Você é grandana Olha essa blusa de raposinha Eu adoro essa blusa de raposinha Tá autônomo, hein? Você é gigante mesmo É maior que eu Com uma girafa É maior que a Manoel É só com uma girafa Você é uma girafa? É Tá bom, girafa Senta aqui, girafa Ó, senão você não aparece, ó Sua cabeça não tá aparecendo, girafa Vem cá, senta aqui Milena Agora é sério, ó Você já roubou uma placa de rua? Eu já Meu Deus, eu roubou uma placa de rua? E agora? Você gosta de usar post-it? Eu gosto Você gosta de post-it? Eu gosto Você sabe o que é um post-it? Eu gosto de ser um post-it? Eu quero jogar comida com peste Você prefere ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas? De abelhas Você prefere ser por abelhas? É Eu vou cantar Então canta Cante Vai, pode falar Tá Grava o vídeo Grava o vídeo Oi, Lenas Fala com as pessoas Oi, pessoal do YouTube Tudo bem com você? Canta a música que você falou do Chuchu Dore-lhe fofofofó Dore-lhe fofofó Dore-lhe fofofó Dore-lhe fofofó Milena O quê? Você é bonita? Eu sou Milena, você já fez xixi na floresta? Eu já Já fez? Já Cocô na floresta, você já fez? Eu já fiz cocô na floresta Você dança sem música? Eu danço sem música Você prefere a Peppa ou a Dora Aventureira? Eu prefiro a Peppa Aconteceu um problema A gente trouxe a Milena aqui hoje Pra gravar um vídeo A gente começou a gravar o vídeo Mas o que aconteceu? Não deu certo Porque ela é muito dispersa Ela não para quieta O que você está fazendo? Eu estou trabalhando Você está trabalhando? É Então trabalha Como que se trabalha? Em cotidão Cor de rosa A gente ia fazer uma tag de 100 perguntas para a Milena Primeiro a gente testou e ficou engraçado A hora que ligou a câmera Ela travou Ela ficou tímida Mas antes que a gente estava A gente fez 3 perguntas e ela não quis mais fazer Imagina 100 Imagina 100 Coitada da criança, né? Estou comendo bolachinha de cebola Eu não gostei Desculpa, sogra Não gostei, não Foi minha mãe que fez Pois é Sabe o que aconteceu? A minha mãe deixou a Milena aqui Não, sabe o que aconteceu? Ah A mãe da Manoela consegue fazer coisas incríveis na cozinha Cada dia ela faz bolo, ela faz pão, ela faz torta, ela faz um monte de coisa gostosa Aí a Manoela faz o que? Nada O máximo que ela faz é um bolo É um bolo de beterraba que... Mentira, eu sei fazer um cupcake que ninguém sabe fazer igual É melhor comer terra do que o bolo de beterraba da Manoela Mas o cupcake é bom O cupcake é bom Mas só isso também Tem tipo uma coisa na lista Depende, eu já fiz pizza pra você, tacos mexicano Eu ajudei tudo, então não foi só você Qual que é o seu nome? Milena O que você gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar escondiosa Gosto de trabalhar escondiosa Você gosta de elefantes? Eu gosto de trabalhar escondiosa Gosto de trabalhar escondiosa Eu gosto de ler elefante O que os golfinhos fazem? Ele faz e imita Imitam um golfinho Imitam um golfinho Eu tenho calda Como que é que o golfinho faz? Ele nada Ele nada? É E a vaca, o que a vaca faz? Ele faz mu Mu? É O que é uma vaca? Uma vaca faz mu Uma criança faz mu Ela trabalha escondiosa Só fala isso Trabalha escondiosa O CD dela riscou Fica rodando só a mesma parte Eu vou trabalhar cor-de-rosa Eu vou trabalhar cor-de-rosa Eu vou trabalhar cor-de-rosa Onde eu clico pra você falar outra frase? Eu quero trabalhar nesse Nesse cor-de-rosa O meu dente Colocar o dente dentro do travesseiro Você vai colocar o dente dentro do travesseiro? Pra quê? A roda do dente vai trazer uma moeda Uma moeda pra você? É Você me dá? Não A roda do dente é muito pequena Você já viu ela? Eu já Ela só traz a moeda pra você? É E se eu quiser uma moeda? Você pode ganhar uma moeda Como que eu ganho uma moeda? Porque eu tenho Você ganha uma moeda azul Uma moeda azul? É Mas como que eu tenho que fazer pra ganhar a moeda? Moeda azul Você vai ganhar uma moeda azul Eu tenho que colocar meu dente debaixo do travesseiro? É Mas meus dentes não caem mais Meu dente cai O meu não cai mais O meu já caiu tudo Já nasceu outro E o papai noel? Você acredita no papai noel? É O papai noel me deu uma pesquisa bonita Entendeu? O papai noel me deu uma pesquisa bonita Tchau Tchau Agora quem vai mandar perguntas pra gente é vocês A gente vai fazer um babaca responde pra sábado Talvez, não é certeza Mas eu quero que vocês deixem as suas perguntas do babaca responde Lá no facebook do meu mundo babaca É facebook.com.br Barra Manu de Gilho Né? É o facebook do meu mundo babaca Eu postei uma foto No instagram também serve Na última foto Você vai lá Eu tenho um bigode E deixa a sua pergunta Tenta fazer tipo pergunta não repetida Porque se tiver pergunta repetida A gente vai pular essas perguntas Ah, a menina levou a minha tiarinha Agora eu tô sem Ela pegou de volta pra ela Tô triste Falou, nossa, olha minha tiarinha Aí levou de volta Aí a Manuela ficou Sabe o que é bizarro? Porque no dia que aquilo foi comprado A minha mãe comprou pra ela Ela jogou pro teto Falando que não queria aquilo E queria de unicórnio Então esse foi o vídeo de hoje Beijos com pluminhas Beijos com pluminhas